Para você acompanhando aqui o nosso programa Tribuna e NPTV, prestem bem atenção. Na cidade de Ribeirão, claro, a Prefeitura está capacitando a população, exatamente, organizando cursos lá profissionalizantes para a melhoria do próprio município, exatamente, porque quanto mais cursos para a população, mais empregos podem ser gerados. Para você agora na tela da NPTV. Alunos dos cursos de eletricista e instalação predial, baixa tensão, e também do curso de mecânica e manutenção de automóveis, estão recebendo capacitação gratuitamente, graças aos cursos oferecidos pela Prefeitura de Ribeirão Claro. As aulas acontecem na Secretaria de Assistência Social e também no Barracão Manuel Félix de Moraes, na Praça José Alves Pereira. Investir em capacitação é uma das estratégias do perfeito Mário Augusto Pereira para gerar emprego e renda para a população de Ribeirão Claro. As aulas do curso de eletricista e instalação predial de baixa tensão tiveram início no último dia 31 de julho, enquanto o curso de mecânica e manutenção de automóveis começou no último dia 7. As capacitações estão sendo promovidas pela Secretaria de Assistência Social, que continuará abrindo novos cursos ao longo do ano.